Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer pastel de carne de lanchonete. O segredo desse pastel está no recheio, que é uma forma diferente de preparar a carne. Sabemos que por tradição o recheio do pastel de carne é uma carne moída, mas o recheio do pastel de carne do canal Bistrô dos Salgados, ela é feita de forma diferente. É uma carne cozida e desfiada. E agora vamos para a receita. Aqui eu tenho 500 gramas de patinho, mas você pode escolher uma carne de sua preferência. A única dica é a seguinte, escolha uma carne que não tenha gordura e nem fibras. Os temperos dessa carne, eles são simples. É pimentão, cebolinha, cebola e tomate em cubos. Uma colher de chá de tempero completo. E eu prefiro usar o tempero completo sem pimenta, mas você fique livre para usar qualquer um aí de sua marca também. Uma colher de chá de colorau. Agora adicione duas colheres de sopa de vinagre. São temperos simples que você tem aí na sua casa, mas o segredo está na forma de preparar esse recheio, é que faz com que ele fique com um sabor todo especial. Agora adicione uma xícara de água de 150 ml. Uma dica aqui pessoal, quer dizer, uma não, duas. Não coloque mais água do que isso, porque o pimentão, a cebola e o tomate, eles soltam água. E a outra dica é que coloque para cozinhar na panela de pressão, porque é nessa panela que nós vamos desfiar a carne. E o tempo de cozimento dessa carne na panela de pressão foram de 10 minutos, depois que a pressão começou a chiar. Prontinho pessoal, a nossa carne já está cozida, mas observe que ela ainda tem caldo. Olha só, eu não posso deixar essa carne cheia de caldo, porque como o pastel, a carne tem que ser sequinha, porque se eu colocar com esse caldo aqui, sabe o que vai acontecer? O pastel, ele vai umedecer demais a massa e não vai ficar crocante. Eu vou levar para o fogo para secar mais. Eu não posso deixar essa carne assim, tá vendo? Por isso é importante colocar pouca água e você vai cozinhando aos pouquinhos. Aqui, ó, tá vendo? Muito úmida. Eu vou secar ela. Pronto pessoal, olha só. A carne, ela não tem mais caldo. Olha, é uma carne sequinha, sem caldo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tampar. E o segredo para essa carne aqui ficar desfiada é o seguinte, não só essa, mas tantas outras, qualquer uma que você escolher aí para fazer o pastel. Eu vou tampar a panela de pressão e vou balançar ela para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então, ela vai ficar bem desfiada. Olha só como a carne fica. Olha, deixa eu mostrar aqui. Olha só, pessoal. Toda desfiada. Fica uma carne perfeita para você colocar no pastel. Que segredo legal, né, pessoal? Isso daqui, a carne. E se você está gostando de todas as dicas e segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Veja essa carne de perto desfiada na panela de pressão, toda sequinha. E esse é o grande segredo, pessoal, do meu recheio do pastel de carne do canal Bistrô dos Salgados. Façam na casa de vocês e fala para mim nos comentários. Aqui eu tenho uma massa de pastel. E eu optei em usar a massa de pastel pronta, porque em uma lanchonete, a gente quer produção, a gente quer agilidade. Então, se eu fosse fazer a massa, eu já iria perder muito tempo. Se fosse uma pastelaria, aí sim, eu teria que produzir a massa para fazer jus ao nome, né? Fazer a massa do zero. Então, por isso eu optei. Eu vou usar a massa redonda. Existem os rolos que você pode fazer o pastel comprido. Nesse caso aqui, eu quero mostrar a massa redonda. E o legal dessas massas é que ela vem com esses plásticos. Então, para montar, você coloca esse lado aqui virado para a bancada. E aí, fica muito mais fácil de montar. Todas as massas, elas têm um lado que tem o plástico. O tamanho dessa massa é de 16 centímetros. Qual a quantidade do recheio para um pastel de lanchonete? Eu costumo colocar uma colher e meia. Não coloco mais do que isso, porque não tem necessidade. Olha só. É o suficiente. Então, faça assim com todos. Com 500 gramas de carne cozida e desfiada, você recheia 14 pastéis do tamanho de lanchonete. Pessoal, uma dica aqui. Com a minha experiência, a experiência ensina muita coisa. Se eu tirar essa massa da geladeira e deixar entre uma hora e uma hora e meia, ela vai ficar fácil de colar. Então, você não precisa umedecer aqui. Mas, eu tirei da geladeira, não tem nem cinco minutos. Então, ela não cola fácil. Então, eu preciso umedecer um pouco a borda da massa. Olha, só um lado aqui, ó. Não precisa mais do que isso. Apenas um lado. Faça isso com todas as massas. Apenas um lado. A experiência, ela ensina muita coisa. Não tem faculdade melhor. Vocês concordam comigo? Fala pra mim nos comentários. Então, aqui. Apenas isso. Ah, uma outra dica. Tire o ar do pastel. É fácil tirar o ar. É só apertar assim. Pronto. Aqui, ela já está colada, porque eu coloquei água. Mas, eu quero apertar mais um pouco pra que não vaze nada de recheio e nem entre óleo quando eu estiver fritando. Só um pouquinho. Precisa muito, não. Só pra ajudar aqui a massa. Pronto. 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 Todos os pastéis já estão montados. E olha só, pessoal, que dica legal. Se você tem uma lanchonete, você pode montar todos os pastéis e colocar na geladeira. Independente do recheio. Queijo, queijo com presunto, calabresa com queijo, frango, a de carne. Você pode colocar na geladeira, todos assim, montados. E quando o seu cliente chegar, você tira o plástico. Não esqueça não, viu, pessoal? Tire o plástico e frite. E aí, você entrega quentinho ao seu cliente. Isso é uma dica muito legal, porque adianta bastante a produção. Se você não for fritar, você pode guardar na geladeira dessa forma aqui por até dois dias. Mas agora, eu vou fritar. E aí, eu vou fritar. E se você quiser levantar uma grana extra, é só colocar nas bandejas. E olha só, pessoal, como ele fica lindo. Obrigada por assistir até aqui. E se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar o seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço.